Fique com o capítulo de hoje Vou levar um descoito e encheado Vou levar um desse também Já comprei meu rancho, agora eu vou comprar a comida Já mamãe, já fui as compras Já filho, que bom, você já comprou tudo? Já sim mamãe, já comprei carne, arroz, feijão e meus lanchinhos Ah filha, mamãe tem muito orgulho de você, te amo Eu também te amo mamãe, obrigado por toda a minha vida